Se inscreva no canal Ronei Matos Não é que essa tragédia pode acontecer Quando eu queria ter o poder De adivinhar e salvar você Mano, eu fico triste só de lembrar Que você foi embora para nunca mais voltar Mas isso é coisa de Deus e ninguém vai mudar Se ele veio ao mundo para nos levar Se ele quiser pode até nos levar Mano, eu não consigo esquecer você Pois as coisas pegam de surpresa sem gente entender Como é que essa tragédia pode acontecer Se quando eu queria ter o poder De adivinhar e salvar você Mano, eu fico triste só de lembrar Que você foi embora para nunca mais voltar Mas isso é coisa de Deus e ninguém vai mudar Se ele veio ao mundo para nos salvar Se ele quiser pode até nos levar Ave Maria, Mãe de Jesus Para o filho que está perdido, oh mãe Ilumine com sua luz Ave Maria, Mãe de Jesus Para o filho que está perdido, oh mãe Ilumine com sua luz Ave Maria, Mãe de Jesus O filho que está perdido, oh mãe O filho que está perdido, oh mãe Ilumine com sua luz Ave Maria, Mãe de Jesus O filho que está perdido, oh mãe Ilumine com sua luz O filho que está perdida, oh mãe O filho que está perdido, oh mãe O filho que está perdido, oh mãe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma